Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então vá lá e me segue, Diego Leonardo Gonçalves. Ó, uma boa notícia, né? A loja aí do Botafogo Stories, né? Não pode ser lançada lá. Já tem até a fotografia lá no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro uns 25 minutos próximos, então eu vou lá, né? Tô doido pra conhecer as peças aí do Botafogo e conhecer esse novo espaço do Botafogo. E quando sair nessa nova loja, a gente vem e mostra aqui pra vocês no canal. Outro assunto importante é sobre... Muita gente me pergunta, Diego Everton Ribeiro tá de saída do Flamengo? Sim, tá de saída do Flamengo. Muito provavelmente ele não renovará com o Flamengo. O que quer que ele fique, mas vai depender de quanto ele vai querer, tempo de contrato também. Ele vem sendo super questionado pela torcida do Flamengo. E também os diretores entendem que ele já é um jogador de idade avançada. E o Botafogo, muita gente já ouviu falar e eu acho certo. Tem que pensar também na Libertadores ano que vem. Ah, Diego, mas ele joga no rival. O John Texson agora não acabou de contratar o Matheus França, né? Jogador do Flamengo. Então deu um dinheiro pro Flamengo. Também não pensou em contratar o Pedro. Então essa situação de rivalidade tem, existe, né? A gente não gosta do Flamengo. Mas eu acho que se o jogador em nenhum momento desrespeitou o Botafogo, eu acho válido sim a contratação. E eu acho o Everton Ribeiro um jogador muito diferente. Um jogador que tem um domínio técnico e tático muito interessante. jogador de seleção brasileira e tá desgastado lá, né? Lá a gente sabe que tem uma crise sem fim e que continua assim bastante tempo. Então, quero saber de vocês o que vocês acham. Deixa aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Beijo! Beijo! Beijo!